Muito bem! Preparada pra esta maratona de vídeos? Minha nossa! Eva! Aquela garota é igualzinha a você! Hã? Eva? Oh meu Deus! É você! Ei, Gabi! Olha só pra mim! Vem pra cá também! Ok, mas como eu vou entrar aí? Te peguei! Uau! Cheguei! Estou coberta de ouro! É um desafio! Pedra, papel, tesoura... Isso! Ganhei! Uh! Veja só esses pirulitos dourados! Eles são lindos! Eu estou bem animada! Ei! Ganhei pirulitos também! Cor de rosa! Vou experimentar um... Hum! Tá bom! O seu também? Com certeza! Tá delicioso! Aposto que consigo terminar o meu primeiro que ela! Ei! O que ela tá tramando ali? Ah não! Ela não vai ganhar de mim! Não mesmo! Eu vou ganhar! Espere aí! Já sei o que fazer! Já chega! Tem uma ampulheta! Pronta! E já! Vamos! Você consegue ganhar essa! Hum! Ela tá distraída! Agora é a minha chance! Este copo de água vai me salvar nessa competição! O que? O meu não tá diminuindo! Uh! Veja o quanto que já derreteu! Só mais um pouquinho! Não vai demorar muito! Isso! E agora é só tomar! Ei! O que? De onde você tirou esse copo? Parece que ganhei! Caramba! Não acredito que perdi! Só usei minha inteligência! Ei! O que é isso? Tem alguma coisa acontecendo! Ah! Gabi! Gabi! Ah não! Você se transformou em um peixinho dourado! O que eu faço agora? Você vai ser um peixe pra sempre? Isso foi engraçado! Pronta! Vamos abrir juntas! Uau! Olha só essa bebida rosa! Está dentro de uma lâmpada! Você ganhou uma também! E tá cheia de redemoinhos dourados! Uh! Oh! Oi! A minha tem redemoinhos brilhantes também! Vou mexer a minha mais um pouquinho! Que coisa linda! Muito bem! Já chega! Hora de provar! Hum! A melhor bebida de todas! Tá com inveja? Ah! Não! Eu tenho uma também! Esqueceu! Vou sugar o meu com este super canudo! O que a Eva tá fazendo? Tá quase chegando na minha boca! Peguei! Hum! Tão gostoso! E super refrescante também! Ei! O que tá acontecendo com a minha mão? Ah! Que lindo! Adorei! Uau! Olha só pra você! Maravilhosa! Preciso tomar mais do meu! Nem vou usar canudo! Quase tomei tudo! Só mais um pouquinho! Uau! Gabi! Você tá bebendo muito! Para! É muito! Ah! Eu tomei tudo! Brilhante demais! Você bebeu muito! Agora tá cegando a gente de tão brilhante! Maravilhosa, né? Adorei! É incrível! Ok! O que será que está debaixo dessas tampas, hein? Só tem um jeito de saber! Vamos destampar! Ah, meu Deus! Veja só isso! É uma tira de doces com pedaços de balas! Acho que isso vai ser demais! E lá vou eu! Hora de devorar! Uuuh! Adoro uma cordinha de bala! Uau! Essas balinhas são tão lindas! Eva, por que você tá brincando com a sua assim? Que tolice! Ah, como é que é? Não é tolice! Vou te mostrar! Você acha que brincar com uma corda é tolice? Então talvez você não mereça uma! Ei! O que você tá fazendo? Para com isso! Ha ha! Peguei! Quê? Ah, não mesmo! Essa corda é minha! Você não pode pegar! Devolva! Nem pensar! Você terá que lutar pra tê-la de volta! Tenho que puxar mais forte ainda! Ah! A sua corda arrebentou e você caiu! Oh ha ha ha! Não ligo! Minha nossa! Esta corda estica bastante! Hum! E é deliciosa também! Macia e crocante ao mesmo tempo! Isso mesmo! É boa demais! E estica pra caramba! Nos demos bem, amiga! Toca aqui! Abra o seu no 3! Não pode ser! Veja que combinação maravilhosa! Uma bebida chique com um monte de complementos! Uau! Tem granulado, marshmallows e até algodão doce e jujubas! O cheirinho é ótimo! Ei! Abra o seu, Gabi! Isso! Ganhei o mesmo! Um drink com complementos! Jujubas e balinhas, algodão doce também, igual o seu! É tudo tão lindo! Adorei essa rodada! Ok, deixa eu pegar minha bebida também! Vou começar com essas estrelinhas douradas! E, claro, alguns granulados dourados também! Já está ficando lindo! Hora do algodão doce! Uau! Ele derreteu super rápido! Ah, meu Deus! Que maravilha! Vou colocar algodão doce no meu também! Mas preciso de mais! A ciência é maravilhosa! Isso! Meu algodão doce está pronto! Lá vou eu! Minha nossa! Veja só isso! Ele se dissolve imediatamente! Isso é muito legal! Continue! Continue colocando mais algodão! Só mais um pouquinho! Vai, vai, vai! E... Prontinho! E agora é hora de experimentar nossos drinks! Vou provar só um pouquinho pra ver como está! Ah, meu Deus! Está maravilhoso! Esplêndido! Próximo desafio! Vá em frente! Abra o seu primeiro! Ah... O que é isso? Não entendi! É isso mesmo? Balão? Ah! Ganhei um balão também! Dourado! É divertido ver ele quicando, né? Quica! 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 Ei, espera! Já sei! Vamos ver o que tem dentro! Ah, sim! Fure com este palito de dentes! Pronta? Lá vou eu! Ponto! Uau! Veja só isso! Uma bola dourada! Uau! Não esperava por isso! Vamos estourar o meu também! Vamos! Vamos! Tem uma bola dentro do meu também! Uau! Isso é super legal! E ela quica bastante! São lindas! E bem grudentas! É legal brincar com elas! Nem fala! A minha quica muito! Pronta pra provar? Se você comer, eu como! Lá vou eu! É diferente do que eu pensei, mas é boa! Oh, ok! Vou morder a minha também! Muito boa! Não consigo parar de comer! Delícia! Ei, que tal um brinde? Tchim, tchim! As nossas bolas de goma! Ei! Espera! Vamos abrir juntas! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Veja! Ganhei um prato cheio de donuts dourados! Ganhei donuts também! Cor de rosa com granulados brancos! Isso! Eu amo donuts! Eu também! São meus doces preferidos! Estes são ótimos também! Uau! Você tá indo com muita sede ao pote, não? Oh, tive uma ideia! Agora vamos ver se ela vai perceber que está comendo um donut rosa! Ah, meu Deus! Lá vai ela! Ela vai comer! Ahn? Que brilho estranho! Rosado é este! Ei! Este donut não é meu! Não! Minha roupa! Está cor de rosa agora! Ha! Você caiu direitinho na minha pegadinha! Você devia ter comido mais devagar! Oh! Ah, não! Você não vai se sapar dessa tão facilmente! Então, tá! Estou com seus donuts dourados agora! Mas eu não quero ser rosa! Por favor, devolva meus doces! E se eu esmagá-los? Não! Espera! Para! Veja! Toma! Pode ficar com este dinheiro! Uh! Veja só que moedas brilhantes! Fechado! Isso! Meu precioso donut dourado está de volta! Hora de ficar dourada de novo! Delícia! Isso! Funcionou! Voltei a ficar dourada! Sim, claro! Mas eu tô rica! Ei! Espere aí! Isso não é uma moeda de verdade! É de chocolate! Não é justo! Você me trollou! Ha! Isso é pra você aprender a não roubar os meus donuts! Você gostaria de comer os donuts dourados ou os cor-de-rosa? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para assistir a mais conteúdos legais! Tchau! 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 Obrigado.